Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? Sim! Voltamos com mais uma aula de quarta-feira. Também vamos ter uma atividade natalina. Então, precisamos de um cenário bonito aqui com a saída de Natal toda decorada. E vamos realizar, vamos ter adicionado um cartão para a gente colocar aqui na caixinha do correio da escola, tá? Então, vamos usar os seguintes materiais. Uma folha sulfite branca e uma folha sulfite verde ou qualquer outra coisa que vocês tiverem em casa. Régua, lápis e cor, canetinha e uma tesoura sem ponta, tá bom? Vamos seguir o passo a passo da profe aí. Se você tiver dificuldade, pausa o vídeo, volta o vídeo, deixa o vídeo um pouquinho mais lento, tá bom? Não tem nenhum problema, tá? Vamos lá, então? Montar esse cartão de Natal para vocês colocarem aqui na caixinha do correio da escola, tá bom? Materiais, duas folhas, uma folha sulfite branca e uma folha sulfite verde. Quem não tiver a folha sulfite verde não tem problema, pode pintar depois, tá? Tesoura, cola e canetinha, lápis de cor, qualquer material que vocês tiverem para colorir daí no nosso cartão, tá bom, gente? Primeiro momento, vamos pegar a folha que vai ser o nosso cartão e dobrá-la ao meio. Dobrou ao meio assim. Agora, agora eu vou abrir essa folha e vou cortar na marca que ela ficou aqui no meio, tá bom? Bem certinho ali. Eu vou fazer esse cartão pequenininho, então vou pegar essa folha que sobrou e dobrar ao meio de novo, tá? Pontinha com pontinha. Vai ser nosso cartão, vai ficar assim, tá? Pega esse cartãozinho e guarda aí pra um coitinho. Agora vamos utilizar essa folha aqui. Vamos fazer o quê? Um leque com ela. Então vamos dobrar bem fininho as pontinhas pra que esteja bem bonito, tá bom, gente? Então vai dobrar bem fininho ali, ó. Com bastante cuidado. Ó, bem fininho mesmo ficou a loura da cruz, tá vendo? Vai dobrar bem fininho, né? Agora ele vai fazer um leque. Pronto, gente. Ela ficou um leque bem fininho, tá bom? Estão vendo, ó? Bem fininho. Agora, nós vamos precisar também de uma régua, galera. Não falei, mas precisa de uma régua, tá? Vou pegar minha régua aqui. Vamos fazer alguns cortes nesse capelo, tá? Vamos fazer o primeiro corte ali, ó, de 8 centímetros, tá bom? Pega lá a régua do 0 até o 8 e marca 8 centímetros, beleza? Ó, deu aqui o mesmo. Então eu vou cortar esse pedaço com a tesoura, tá? Agora vai lá e marca de novo com a régua. Agora ao invés de ser 8 centímetros, vamos fazer agora um tamanho de 7 centímetros, tá bom? 7, pega lá, marca o 7 e corta. 7 centímetros, menorzinho. Vamos lá também. Pega a régua de novo, musculado 0 até agora o 6, tá, gente? 6 centímetros agora. 6 centímetros. E agora vamos fazer menorzinhos ainda, tá? Vamos pegar agora aqui do 1 até o 5. E sobrou esse menorzinho aqui agora, tá? Então aqui demos vários tamanhos, tá? Ó, vários tamanhos. Beleza? Agora pega o nosso cartão. Abre o nosso cartão. E pega o pedaço maior que vocês cortaram, tá? Pega lá o pedaço maior. Isso. Pegou maior, vai colar aqui embaixo. Só essa parte aqui que vai colar aqui, tá? Pega lá a colinha de vocês. Passa aqui. Cola bem rente ali, ó. Tá? Pronto. Ficou assim. Vai cair mesmo, tá? Ok? Agora pega o outro pedaço. Um pouquinho menor. E vai colar em cima. Bom. Vai colar aqui também. Nota que vai ficando menorzinho, tá? Passa a cola lá. O mesmo processo. Se quiser encolar bem juntinho, pode encolar bem juntinho, tá bom? Eu deixei esse espacinho ali pra ficar melhor pra vocês os olhos visualizarem. E vai fazendo essa mesma coisa com os demais, tá? Pega o pedaço menorzinho e passa a cola. Pra ficar uma árvore de Natal, tá? Agora o último. Ficou assim, gente. Nossa, prof. Não parece uma árvore de Natal. Calma, já vai aparecer, tá bom? Aí agora, já faz o seguinte, ó. Esse aqui é um pouquinho mais difícil. Vai juntar todas as pontinhas. Estão vendo? Ó, cinco dedinhos. E esse aqui também, assim. E vamos passar cola aqui, ó. Nesse pedaço aqui, ó. Tá? Um pedaço. Opa, essa cola tá muito ruim. Nossa. Cola aqui. Um pouquinho de cola aqui. Aqui também. Aqui também. Aqui também. E aqui também. Tá? Feito isso, vamos colar agora esse outro pedaço da folha nossa, tá? Ajusta as pontinhas do nosso cartão ali. E aperta bem. Aí passem a cola. E aqui, quando abrir, vai ter a nossa árvore de Natal. Olha que linda que ficou, galera. Tá? Aí escrevam algum recadinho aqui dentro. Decorem aqui a parte da frente do cartão. Se tem o nome de vocês. A turminha. Tá bom? E pra colocar no nosso correio. Então, essa foi a nossa dobradura da aula de hoje. Tá bom? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida. Ah, não consegui fazer. Não entendi muito bem, prof. Pode chamar a prof de novo lá. Beleza, gente? Beijão. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.